Com a economia em baixa e o desemprego em alta, muitas pessoas estão decidindo trabalhar em casa. E não é só o pessoal da tecnologia e da informação, não. A doceira Elaine Maria apostou nisso e tem a receita para dividir tudo no mesmo espaço. Oi, Elaine. Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, sou Bruna. Vamos conhecer um pouquinho aqui da sua rotina. Como assim? Inclusive, eu já estou aqui na minha rotina mesmo. Pois é, já está trabalhando. A Elaine hoje trabalha por conta própria, não é, Elaine? Mas nem sempre foi assim, não é? Não, não. Nem sempre, né? Que eu trabalhava em um hospital, em uma empresa privada, né? E trabalhava, tomava conta do RH da empresa e do financeiro. Então, eu vivia esgotada, porque trabalhava de segunda a sexta o dia todo. Saía de sete da manhã de casa, chegava oito horas da noite, né? Então, estava muito desgastante e o salário não compensava, né? Porque aí, quando eu ia olhar, eu tinha que pagar, comer de marmita, né? Então, o gasto era bem maior e eu estava já esgotada. Então, meu sonho foi sempre trabalhar com comida. Então, eu aproveitando a oportunidade que eu tive para falar com o meu chefe, né? Para pedir um aumento e ele negou. Ele disse, não, aí era o que eu queria para chutar o pau da barraca e começar todo do zero. Tomar uma nova decisão. Tomar uma nova decisão, exato. E aí, de onde é que veio essa vontade de trabalhar com doces, com comida? Você sempre gostou de trabalhar com isso? Sempre, sempre gostei de trabalhar com comida. Já há um tempo atrás, já estava trabalhando com comida. Mas aí, eu voltei para o mercado de trabalho novamente e vi que estava na mesma. A situação, o mercado de trabalho continuava o mesmo, as coisas não mudaram, os salários não estavam, né? Assim, suprindo a minha necessidade, nem a minha expectativa. Então, eu disse, não, vamos agora para o ramo de doces novamente e, dessa vez, fazer valendo mesmo para ganhar dinheiro. Acho que o pessoal de casa percebeu que a gente está aqui no apartamento da Elaine. Então, além de ela ter o próprio negócio, ela também decidiu trazer o trabalho para dentro de casa. Vamos sentar um pouquinho para a gente conversar mais? Elaine, essa aqui, normalmente, seria a mesa onde você serve as refeições da família. Isso mudou há algum tempo, né? Mudou, sim, muito, a rotina, né? Desde que você decidiu colocar o seu próprio negócio, essa mesa aqui também é seu ambiente de trabalho. Como é que funciona essa rotina no teu dia a dia de mudar esse cenário tantas vezes por dia? É, assim, no início era complicado, né? Mas agora eu já acostumei. Uma de manhã, acordo logo cedo, aí já preparo o café, adianto já uma parte do almoço. Aí tiro a mesa do café, corro, monto toda a minha parte dos doces. Aí, quando vai dando em torno de 11 horas, que eu sei que o pessoal já vai apertando a fome, vai procurar almoço. Então, eu começo, desmonto tudo novamente, aí ponho mesa para o almoço. Aí a gente almoça, todo mundo toma seu destino, vai para o trabalho, escola, né? E daí, novamente, eu começo meus trabalhos, né? Mas, geralmente, essa rotina todos os dias. Tira a mesa, põe mesa, arruma, tal. Mas eu, assim, eu prezo mesmo para que a família faça suas refeições diariamente, direitinho, todos na mesa, sentado, para não interferir muito, né? O meu trabalho no dia a dia deles, né? Falando em família, como é que o pessoal aqui da tua casa recebeu essa questão de você trabalhar aqui também? Foi tranquilo para vocês adaptar a rotina diária de uma casa, de uma família comum ao teu trabalho? Esse contato com as coisas que você tem que fazer por aqui também, todo mundo aceita normalmente? Aceita e ajuda também, entra no clima também. Trabalha todo mundo junto, aqui é família unida, todo mundo trabalhando. Então, quando eles estão em casa, então, geralmente, é me ajudando, faz sempre alguma coisa. Então, eles já se acostumaram com a rotina. No início, eu achava estranho porque uma hora, quando eu olhava, era pilha de doce aqui, né? Aí, isso fica confuso. Mas, depois, se acostumaram, hoje em dia já não tem mais problema, não. Todos trabalham e colaboram. Elayne trabalha com doces há pelo menos sete meses, né, Elayne? Quais são as vantagens que você vê por trabalhar em casa, de ter tudo à mão, por exemplo? Uma das principais vantagens foi o quê? Eu estar mais perto da minha filha, né? Então, hoje eu tenho mais tempo para ela acompanhar ela nas tarefas, né? De casa, da escola. Então, assim, antes eu percebia que ela estava ficando mais distante de mim, porque eu ia trabalhar fora, então, eu passava o dia todo fora dela, né? Então, chegava, muitas vezes, tarde da noite e ela estava dormindo já. No outro dia, eu saía de manhã, ela estava dormindo, né? Então, hoje a gente está bem mais próximas. Eu acompanho tudo dela, da escola, de tudo, né? Você já pensou, por exemplo, em abrir um ambiente físico, uma loja para você? Eu até estive estudando essa possibilidade de abrir, mas aí depois eu desisti. Por quê? Porque aí entra a questão de funcionário, às vezes você tem que pagar aluguel, né? Então, o quê? Aumenta o custo, né? E aí ia voltar novamente a minha rotina que eu tinha, de estar fora, né? De casa. Então, não ia acompanhar novamente a minha filha no dia a dia, porque eu ia estar afastada. Então, eu totalmente esqueci, porque realmente eu me convenci que trabalhar em casa é a melhor forma, assim, para que você quer estar acompanhando sua filha, quer estar junto com sua família. Então, para mim, eu já esqueci essa ideia de alugar, de montar um ponto fora, alguma coisa assim, porque eu sou muito feliz e gratificada por trabalhar em casa. Muita gente tem medo ainda de montar o próprio negócio por causa das incertezas do mercado, né? Exato. Em algum momento você teve esse medo de construir o teu próprio negócio, o teu próprio trabalho? Não. Nenhum momento eu tive medo. Porque, assim, eu sei o produto que eu faço, que é muito realmente... é bom o produto que eu faço, é saboroso. E eu sabia que as pessoas, conhecendo o meu produto, eu sabia que eu ia ganhar uma cliente para o resto da vida. Porque eu sabia que ela ia comprar uma vez e duas, ia passando boca a boca e ia topar e ia fazer sucesso o negócio. Então, eu nunca tive esse medo, porque eu sempre confiei nos produtos que a gente faz aqui, né? Que eu faço aqui. Então, eu sou tranquila com isso. Além dessa mesa aqui que vocês estão vendo, a Elaine utiliza um outro ambiente da casa, que é a cozinha. É uma vantagem também já utilizar os mesmos objetos, talheres, pratos que você já usava na sua rotina diária, na sua casa, para também trabalhar? É. Porque aí eu não tive o quê? De desembolsar nada, né? Para começar um negócio. Então, eu aproveitei tudo o que eu já tinha para dar continuidade, para, assim, fazer o meu negócio. Então, eu não tive que gastar com objetos materiais, fazer... não, uso de acessórios. Algumas coisas, assim, que são objetos necessários para aquilo, é que a gente compra. Mas, em torno de fogão, geladeira, objetos, pratos, essas coisas, como vocês estão vendo, tudo é de uso da casa, já, né? Então, eu não tive praticamente que ter um custo a mais para isso. Então, hoje, a nossa equipe conversou com a Elaine Maria, que é doceira, autônoma e agora empresária, né? Do ramo da gastronomia aqui na nossa capital. Seja sempre bem-vinda e parabéns pelo trabalho, Elaine. Obrigada. Gostei de ver, Elaine. Com disciplina, força de vontade, nada é impossível.